A CIDADE NO BRASIL 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 O que o papai não gosta de você E assim vai E a criança vai ficando com medo de se encontrar com o pai e com a mãe e isso agora é crime É não existe criminalização ainda Não tem mas vai ter O que acontece Isso é uma campanha de prevenção Ela diz uma de orientações de peças publicitárias e educativas sobre a prática e a síndrome. Ou seja, vai ter uma equipe multidisciplinar que vai criar essas peças publicitárias que vão explicar às pessoas e aos agentes públicos sobre a aliança parental. E uma coisa interessante, você já viu aquelas campanhas de Proteja? Você já. Não devia olhar? Essa lei estadual, eu acho muito interessante, que ela usa os órgãos públicos estaduais para criar esse tipo de campanha através de, também, de rádio, televisão e jornais. Ou seja, todo início do ano, quando a gente tem carnaval, a gente percebe a campanha Proteja. Ela é importante. Dia 18 de maio, também o Dia Nacional contra a exploração e abuso de crianças e adolescentes. A aliança parental vai entrar nessa campanha. Porque essa campanha, todas as crianças... Existe televisiva, eu acho isso muito importante. É importante, muito importante. E outra coisa, os agentes públicos, eles vão ser capacitados dentro das suas instituições, agentes públicos estaduais, exemplo, policiais. Aí, muitas vezes, os policiais, eles são levados a certas situações, são chamados a certas situações. Por quê? Até por conta de uma mãe acusar o pai, ou vice-versa, de abuso sexual, de maus traços, achando o policial. O policial, sabendo, tendo consciência, sendo capacitado, na sua capacitação anual, todo o agente público, ele tem uma capacitação interna. Então, ele vai estar ali recebendo, traz treias, conselheiros tutelais, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente está sendo capacitados dentro das suas instituições. O policial, detectando, possivelmente, uma aliança parental, ele poderia até, ele mesmo, encaminhar para o conselho tutelar. Sim, sim, ele mesmo, sendo consciência, sendo capacitado, ele mesmo, sendo consciente da situação, sabendo dessa lei, né? Sim, para poder identificar, encaminhar para o conselho tutelar, no caso de criança e adolescente. Eu acho legal o seguinte, porque ela corrobora com a lei da guarda compartilhada e a lei da aliança parental. Não existe criminalização. No caso da aliança parental, ela pode mudar o alianador, pode alterar a guarda, pode obrigar o acompanhamento psicológico ou suspensão de autoridade parental, que geralmente é em último caso. Esse é o acompanhamento psicológico, que é para a criança ou para o pai ou para a mãe? Quando é detectada a aliança parental, o que acontece? Quando é um crime grave, a criança e o alianador são obrigados a ter um acompanhamento psicológico. Certo. E aumento de visitas do pai ou mãe vítima. Não existe criminalização, devemos dar a expulsão. Expulsão. Eu acho que essa lei é muito importante, porque ela vai ser vinculada principalmente à televisão, que eu acho que é o maior... Está faltando isso. Exatamente. Porque eu trabalho com comércio, né, meu casal, né? Aí quando eu falo, o pessoal pergunta, o que é isso? O que é isso? Gente, vocês não sabem o que é isso, eu não tenho que explicar mais ou menos o que eu sei. De fato, eu falo, o pai, o pai, o parado, a mãe... Aí eu falei para ela assim, o que você está fazendo com o seu filho é crime. É o que você está dizendo que o pai dele não gosta dele. Isso é crime. É mais ou menos assim, né? Porque antigamente era normal bater em mulher. É agora? Continua a chance que é normal. Que é normal. Só que existe uma lei para conscientizar. A criança, ela sempre foi vista como objeto... Ah, é... O filho é meu? É meu. Não, é meu. É minha propriedade. Aí você fala, meu que pariu. É a mesma metodologia da questão da violência contra a mulher. É a propriedade. E eu acho muito importante que a criança, ela tem direito de voz, ela tem direito a conviver com o pai ao pai. Por viver. E eu achei isso de extrema sensibilidade do deputado André Siciliano, deputado estadual, que foi o autor... André Siciliano. André Siciliano, porque ele é um parlamentar eclético, eu acho muito legal, porque você pode trabalhar com ele, porque o tanto de intolerância religiosa à alienação frontal, porque ele tem casos familiares que sofrem a alienação frontal, que dá mais sensibilidade ainda ao processo, desde a retomada de Angra III para o novo pré-sal do Rio de Janeiro. Então, ele tem essa coisa de um ao outro, você pode trabalhar com ele com qualquer tipo de situação. Eu acho isso muito bacana a partir dele, ele se sensibilizar de um, de um, tanto de um processo mais complexo como o aluno, como um processo doloroso como a alienação frontal. Então, assim, nós dos movimentos sociais só temos que agradecer. Fernanda, essa lei, ela passa a vir ou não? Já tá? Já está? 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 Casos passados podem ser... Não, no caso, a maioria é prevenção. Prevenção. Então, assim, o que vai acontecer agora é que o Estado vai ser responsável por essa divulgação da capacitação. A partir de agora, com a equipe multidisciplinar escolhida pelas entidades, que vão começar a se fazer em materiais de publicidade, jornais e televisão. A gente vai escolher uma data para passar na televisão, assim como proteja, não devia olhar. Então, sempre tem, no início do carnaval, vai ter sempre, só que é continuada. Entendi. Então, volta e meia, a gente vai estar vendo isso nas redes de publicidade, televisão e imagem. Aqui, a continuada é muito importante. E a porta daqui está sempre aberta. Se quiser fazer campanha, vota os nossos babacatos, conceitos, prospectos, estamos aqui para ajudar a colocá-la a tudo. Com lei ou sem lei, comprou ou sem fez. A gente está sempre aberta com diversidade. A hora que o senhor quiser, o palco, o microfone é do senhor, tá bom? Do senhor é forte. É o senhor, sim. Não me xingando. Não, está me xingando, gente. O Adriano tem um... Eu não posso parar aí. Falou. O Adriano tem um tema muito legal com vocês. Ah, é? Eu... Pode vir aqui dentro. Já finalizei. Você já está aqui. Vocês vão amar o tema que eu entendo, por favor. Pode ficar sentadinha aí. Está mostrando, olha lá. Thomas, com 4 anos. Olha que gracinha. Essa criança linda. Vem a cá, para o povo ver você de novo. Rapidinho. Vem aqui no palo da titia. Para o jogo. Para o jogo. Olha só que criança linda. A titia falsa. Olha. Aí fica cheio de vergonha. Fica com vergonha, não. Fica com vergonha. Olha lá. Olha que cara linda que esse garoto tem, gente. Olha. Olha só. Thomas vai no trabalho. Vai juntar Thomas e João. Ah, meu Deus. E os filhos correndo na praia brincando de Pokémon. Não é isso? Era o capítulo de Pokémon. Pokémon. Olha. Imagina essa criatura correndo na areia atrás das crianças. Qual Pokémon? Pokémon, 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 gente. Pokébola. O meu cavalo tem uma Pokébola. É um... Olha só. Essa criança linda. Essa criança que está vendo aí na tela, tá, gente? Esse menininho aqui simpático. Alegre. Olha só. Ele é bonito. É. Vai sentar lá, vai. Pode ir na areia. Eu vou passar. Ô menino levado. Ele não é ferrado. Pode falar. A memória não ajuda muito. Então, eu vou passar para vocês um artigo. Sim. Que nós publicamos essa semana na página da Concausa. No postal C3. Concausa.net barra C3. E publicamos também no jornal de circulação da bachada. É o maior jornal de circulação da bachada. Que é o jornal de hoje. Que toda semana nós escrevemos uma coluna lá. Ah. E eu fiquei profundamente incomodado. Na... Com a discussão da cura gay. Da chamada. Ah. Ah. Não fala isso não. Não. Mas aí. Aí aquela história. Eu vou ficar falando igual a todo mundo? Não. Não pode. Não. Aí por um acaso. Eu falo em cavalo. Eu falo em... Eu vou... Eu vou... Eu vou em mãozinho que sopra no ouvido. Sim. Se eu falar mais do mesmo. Aí veio uma ideia. Né. E aí como eu não consigo lembrar as cabeças. Eu falo rapidamente que o artigo... Porque tem muito a ver. A história é a seguinte. Pela cura dos canhotos. Né. Vamos curar os canhotos. Ah. Eu vi. Não pode mais canhotos no mundo. Né. Não. Mas assim. Os canhotos historicamente sempre foram marginalizados pela sociedade. Existiam períodos que sofriam agressões físicas para corrigir seu mau hábito. Foram acusados de possessão demoníaca e até pacto no diabo. Isso é canhoto. Ah. Meu Deus. Já viu essa história alguma vez? Já. Parecido. Aqui dentro da separada tela está estendendo, né? É. Muitas vezes os canhotos eram humilhados publicamente para que a sua terrível anomalia fosse cada vez mais objeto de escárnio da sociedade. Algumas pessoas foram parar nas fungueiras da Inquisição pelo fato de serem canhotas. Aham. Existem mais de cem referências na Bíblia em que o lado direito é melhor que o lado esquerdo. Além disso. Além disso. As poucas vezes que a mão esquerda é referenciada no livro sagrado, os cristãos, é de maneira negativa. Vai chegar lá. No latim, a palavra sinistro, aquele que usa preferencialmente a mão esquerda, disse de pessoa esquerda, canhoto, ao contrário de desto. Isso. É referência funesto. Isso. É dito muito italiano. Funesto, aglorento, aquele que presidia a morte e que traz consigo desventuras e desgraças. Então, vocês vão entender o canhoto, né? Aham. Então, quantos canhotos sofreram na história? Eu falo de canhoto. Canhoto. Não estou falando de viado. Aham. Ainda vai de viado não, gente. É de canhoto. Canhoto, tá? Ser canhoto foi considerado egodistonia. Eu nem sabia que existia um canhoto. Eu nem sabia que existia um canhoto. Eu nem sabia que existia um canhoto. Eu nem sabia, não. Eu só vou te procurar o que é isso. Na verdade, não era referência a canhoto. Era referência a outra viada. É outra coisa. Egodistonia. Aí, assim, egodistonia, que é uma patologia, uma doença, por força do sofrimento subjetivo de uma pessoa pela falta de sintonia entre o corpo e o psiquí, o que ela quer, que elas é isso. Aham. Contrariando o que é de entendimento ou determinação cultural, social e até religiosa da sociedade. Então, se uma pessoa tem uma coisa que é dela, mas a sociedade não aceita, então ela sofre profundamente. Isso é uma forma de doença. Entendeu? É considerada uma forma de doença. Uma doença, né? É. Inclusive, eu posso chegar lá. Eu falo de canhoto. Canhoto. É. Apesar disso tudo, em torno de 10% da humanidade tem mais ser canhota. Indo de contra as bases científicas de antropólogos, neurologistas e até geneticistas. Além desses canhotos e canhotas assumidos, porque tem canhotas que não assumiram, sabe? É verdade. Temos ambidestros. Isso. Né? Tem os ambidestros. Tem, claro. Há clientes que conseguem habilmente usar os dois lados. Os dois lados. Mas, quando identificados, os ambidestros, né? Sempre são lembrados pelo seu lado sinistro. Aham. Do seu lado canhoto. Isso. Não pela sua destreza. Destreza. Né? Quando pega uma ambidestra. Entendeu? Aham. 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 De sempre 7 anos de idade. Fico imaginando, se ele tivesse nascido em outra época. O que poderia passar pelo simples fato de seu cérebro controlar de maneira diferente da maioria das pessoas, uma função doutora. Graças a Deus, ele nasceu em outros tempos. Nada é mais importante da minha vida, isso é um texto meu, né? Sabe? Um artigo. Do que ver meu filho feliz. Ele pode ser canhoto ou não. Então, não admitiria de forma alguma que ele passasse por algum tipo de humilhação Que a sociedade o classificasse como anormal Que venha a constrangir de qualquer forma De forma violenta, você caiu Ser constrangido ou agredido, você caiu E sempre o amarei independente dele escrever Com a mão direita e com a mão esquerda Finalizando, tá gente? E todas as pessoas que têm filhas ou filhos canhotos Devem ter a compreensão de como absurdo Tanto quanto moral ou ilegalmente É a imposição da cura dos canhotos Não se cura aquilo que não é doença Não se conserta o que é próprio do sujeito A minha opinião é aqueles que querem curar os canhotos Se vê refletido nele Sim, concorda o seu plenamente Como não consegue romper com o seu sofrimento interno Tento infligir nas outras pessoas A mesma ou pior amargura que tem em seus corações vazios Evidente também que existem aqueles que, por serem completamente sem conteúdo Compõem uma ordem de imbecis pela cura dos canhotos Não há fã de se fazer, nem que sejam poucos segundos Visíveis em uma rede social Entretanto, existem os piores Aqueles que calculam quanto podem ganhar De seguidores, voto e dinheiro Impondo a cura dos canhotos Finalizando Quanto ao medieval juiz inquisitor Valdemar Cláudio Da 14ª Vale do Instituto Federal Que concedeu uma liminar Que na prática Determina que o Conselho Federal de Psicologia Altera a interpretação de suas normas De forma a não impedir os profissionais de Abre aspas Letra da decisão do juiz Do posicionamento do juiz De promover estudos ou atendimento profissional De pessoa reservada, pertinente A sua reorientação sexual Permitindo-lhe assim A prender liberdade científica acertada na matéria Sem qualquer censura ou licença prévia É o juridicate Ou seja, curar algo que não é curável Que é a orientação sexual das pessoas Aí eu finalizo da seguinte maneira O que me cabe afirmar É que continuarei amando meu filho Por ser canhoto O que aliás Hoje se atribui até Quem é canhoto A ser pessoas mais inteligentes Não tem essa história? Tem Que as pessoas canhocas são mais inteligentes Também não vou admitir Em nenhum momento Que ele tenha qualquer tipo de sofrimento Ou tentativa de cura Seja por ser canhoto Ou no futuro Pela afetividade ao próximo Seja por fora Então, esse é o texto que a gente fez Para falar Eu li esse texto Que é tão absurda Quanto você tentar curar Uma pessoa que é canhota Quanto absurda é Você tentar mudar A orientação sexual A pessoa Que é uma questão subjetiva É dela mesma Então isso provoca sofrimento Quando eu peguei essa história Da cura gay Eu não podia falar o óbvio Ah, que não é? Não Eu peguei o exemplo De uma coisa que já existiu Tem gerações Próximas a nossa Que os cavalos aqui São mais ou menos na mesma Na verdade Estão correndo na mesma baia Na mesma baia É É Pegou ainda Era porque você estava Reguada na mão Sim Amarrava Amarrava Pode falar? Ok O nosso DJ O nosso DJ Fantagino O nosso DJ Fantagino Sofreu muito Ele na verdade Ele era do destro Ele escrevia com a direita E escrevia com a esquerda Ele datilografava Porque naquela época Era que era o sábado Viu? Então ele ficava olhando o texto E ia aqui ó Com essa mão Aí quando ele pensava essa Né? Né? Olha lá Aí quando ele ia pra mão esquerda Ele estava à retarda Sim Eu acho que teve a mão amarrada Sim Amigos meus Eu estou com 47 Amigos meus A mão amarrada Ficava discurso Em relação aos famosos Inteligentes Sim Ah Esse Einstein Era que era no rotor Ah Esse Betoven Era que era no rotor Vocês falam dos viados inteligentes da história? Sim Ah Alexandre o Grande Alexandre o Grande Nero Entre tantos outros O cara O cara Se tivesse um computador moderno Ele que criou Ele que criou Ele que criou O código matemático Que é a base De todos os computadores Os outros Então se não quer usar coisa de viado Então que não use celular Que não use computador Internet Se não fizer usar coisa de viado Então por favor façam isso Uma pergunta que não vai me calar As melhores camisas As melhores calças Os melhores sapatos Sim Quem sai comigo Quem sai comigo é o que? É o que? Sim Eu acordei E escrevi esse texto De parabéns Esse texto maravilhoso Porque era até para demonstrar Quanto ridículo era As minhas clientes adoraram o seu texto Porque eu passei para muita gente Do meu WhatsApp Porque se você fala a questão Homossexual de cara Sim Todo mundo já cria já Uma É um preconceito É verdade Quando eu comecei a falar de calhoto Aham Aí a pessoa Tem gente que não entende O que que pareça Aham Tem gente que não conseguiu entender Que o texto estava falando Homossexualidade Se a mãe entendeu A mãe da Fernanda entendeu Então É Detoxicuiar É Curar Também a caiotice E se atribuiu também A ser a calhoto Como coisa de Demoniado Pato do diabo Foi queimado na Tudo que aconteceu Com os homossexuais Então É tão ridículo quanto E é que as três Suposições Nós colocamos Que são pessoas Que se sentem Que são Que são Por orientação Homossexuais Mas não conseguem Ter a coragem Se olhar no espelho E serem melhores Que o ensino mesmo Não que o próximo Que o ensino mesmo É azodeio o próximo O outro É vazio Então como eu não tenho A disposição De vir botar uma roupa Como essa E vir do meio Pra cá Eu tenho que fazer Com uma coisa Pra aparecer O que que é Vou agredir Promover o ódio Ou o outro Muita gente Entendeu E tem os piores Tem aí os bons homilhos Da vida Os rambosos Que é misturado Ramboso Ramboso É o nome de uma música De uma banda punk Do começo dos séculos 80 E sacanagem O Rambo O Rambo Aquele americano E tal CQ E tal E na verdade É um grande palhaço O cara que está sendo fuzilado Quando voltou O cara que está sendo fuzilado No original O personagem Os eis Com uma textura Estranho 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 Extremamente maltratado Os Estados Unidos Chamados de assassinos Crianças A mesma coisa Então a gente tentou Nesse texto Colocar Você falou que não ia cair Eu vou ter aí É Tentar nesse texto Colocar Uma leitura Até mesmo Aquele que não concorde Que não tem como mudar O que é do ser humano O que é da pessoa Já nasceu assim Não adianta E não vai E eu tenho um filho Caioto Entendeu Ele escreve com a esquerda Dizendo que ele Na hora que ele precisa Ele dizem com as leis Dizem com a esquerda Enfim E se é um filho homossexual Não Eu quero que esse filho é feliz E não vou admitir Que ninguém Faça ele feliz Que ninguém Imponha a ele Qualquer tipo de sofrimento Como eu luto Como hoje Onde a gente luta Na questão da relação parental Não tanto ele Como o outro Também eu quero Que o filho do vizinho Que o meu é gay Do vizinho é viado Não é assim É escasso Não Meu filho é doente Educado 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 Exótico Exótico Do vizinho é viado É viado É viado É homem e mulher É homem e mulher As coisas Então a gente Olha só Quanto a gente perde Um tempo De energia Sabe Quanto a gente perde De mídia Magistrado envolvido Psicólogo desenvolvido Conselho federal de psicologia A gente tem 2 milhões de crianças Passando por algum processo De alienação parental Algum tipo de constrangimento Ou restrição Tem 2 milhões de crianças Passando por isso E o conselho federal de psicologia É preocupado Se viado é doença ou não Se viado é doença ou não Caramba Tá entendendo? Então por acaso Por uma intervenção divina Às vezes eu atribuo Às vezes esse texto Que eu escrevo A Fernanda sabe Que eu acordo na madrugada E esse texto O seu foi 10 E eu passei Para muitas É que eu psicografei o texto Quem sabe Eu levanto Descrimo Ela volta a deitar Aí eu disse Que eu vou Lá Escrição Trouxe para o discípio Tem umas coisas Que parecem noção É sopro mesmo Estou falando sério Estou brincando não Entendeu? E eu achei Que isso aqui Pode ser utilizado Principalmente Porque a gente Às vezes É obrigado É importante O que vocês estão fazendo aqui Botando a cara Como vocês botam Mas a gente tem Uma sociedade muito ruim Ainda Às vezes eu brigava Por isso que a gente Contava de violência metal Com as polícias E a gente tem Tanto amigo na polícia E hoje eu acho Que eu tenho mais amigo Na polícia Do que E virou Virou sacanagem Virou sacanagem Tipo assim Um sacaneando o outro Me falaram Que vamos levar Para a festa Só que o policial Vamos me afogar Por quê? Uma parte Da violência Eu acho que nos pegam Até pouco Tem a praia de policiais Então se você vai Lidar com o lobo Você tem que ter A linguagem do lobo Do lobo Tem que estar lá No meio deles Entendeu? Você tem que lidar Com o lobo E a ideia Foi essa A ideia Isso aqui pode ser lido Em qualquer lugar Uma escola pode ser lida Uma igreja pode ser lida E eu espero Que no final desse texto Tenha um desmento Não que eu seja De nenhum gênero Não tenha escrevido Uma grande obra Não É só uma reflexão Que é muito séria Como é que você vai Poder curar Algo Que não é uma doença Então é isso Que eu queria colocar Aqui pra vocês Gente A paz Eu realmente Eu publiquei No meu face Eu tirei do whatsapp E eu joguei pro face Calma Calma Eu queria agradecer Mais uma vez Você Nossa Quero agradecer Você A hora Que você Esse texto Maravilhoso E você sabe Que as portas Estão sempre abertas Você pode vir aqui O microfone É seu A cadeira É sua O próximo O mundo É gay E é menos Agressivo E vão ter que aturar Assim mesmo Assim mesmo Tem que aturar mesmo Tem que aguentar Meu amor Porque Você que anda falando mal Meu querido Olha que chora Na verdade É um portal de notícias Um portal de notícias E talvez semana que vem a gente tenha uma novidade E aí também a gente está com uma rádio Então pode vir aqui falar dessa novidade Pode deixar No domingo Estou esperando Estou esperando Estou esperando Você me chamar Estamos aguardando aí Uma certa entrevista É Uma pizza Uma pizza Está me derrindo Uma pizza De banana Meu filho De aqui te mata Vamos comer uma pizza De banana Com aquele garoto lindo E vai E traz O Tomas O Tomas O Tomas